Música E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Wellington e hoje eu vou estar fazendo um vídeo Mais um vídeo para o canal Quero estar agradecendo vocês Pelos 10 mil inscritos no canal O canal atingiu muito rápido A marca de 10 mil inscritos Quero agradecer a Deus Em primeiro lugar E a todos vocês Cada um de vocês que se inscreveu no canal Que tenha assistido os meus vídeos Muito obrigado E é com imenso prazer Que eu vou estar Fazendo sorteio Desses 500 Tenebri Mas antes de tudo Eu quero estar falando pra vocês Sobre a farinhada Da Alcon Algumas pessoas perguntaram Como que era a farinhada Porque eu não abri naquele vídeo que eu fiz Falando sobre a Alcon Eu só mostrei as caixinhas certinho Então eu vou deixar um vídeo passando Pra vocês Pra vocês verem qual que é a textura Dessa Alcon pra Silvestres E aquela Alcon ali Farinhada com pimenta E pimentão Essa farinhada pra Silvestres Ela vem com Tenebri desidratado Que é uns pedacinhos de Tenebri No meio aqui Bem ressecado pro seu pássaro Ela vem em Níger também E é super recomendável Pra na época de reprodução Galera Essa vitamina pra Silvestres Ela é rica em vitamina E Então pra reprodução é ótima E serve pra qualquer ave E aquela ali da Alcon É apimentada Farinhada apimentada Eu tô dando ela pros tico-tico Eles gostaram bastante dela Ela também é recomendável Pra tá esquentando seu pássaro E pra reprodução também Galera, eu quero tá falando também aqui Sobre uma coisa que eu vejo a turma fazer Tô colocando grite mineral No fundo da gaiola Isso não pode acontecer Grite mineral tem que ser servido No porta-vitamina Por quê? Porque se o passarinho cagar em cima Ele vai se alimentar dessa areia depois Então ele pode tá pegando uma coxidiose Ou uma doença bem forte aí Pode tá vindo, levando ele à morte Então coloca esse grite mineral No porta-vitamina Porque isso aqui é um alimento Isso aqui repõe cálcio Isso daqui ajuda a moela a triturar o alimento Beleza, pessoal? Esclarecido então essa dúvida do grite mineral? Beleza, então vamos lá Galera, quanto ao sorteio dos Tenebrio Eu vou tá fazendo sorteio Tem muita gente que pergunta pra mim Ah, mas como que eu vou mantê-los vivos, né? Quando chegar aqui na minha casa Às vezes a pessoa não tem uma criação Ela vai usar só pra alimentar as aves delas Então o que que vai acontecer? Eu vou mandar... Na verdade eu faço isso com todo mundo, né? Que compra minhas larvas Eu mando num potinho E nesse potinho eu mando com ração Então você pode manter elas o tempo todo Nesse potinho aqui, ó Porque a tampa é furada, tá vendo? Então você não vai ter problema das larvas morrerem Por ficar aqui no potinho Ela vai aqui, ó Dentro de uma caixa, tá vendo? Dentro dessa caixa passa a ventilação O potinho vai aqui dentro Depois fecha a caixa E leva no correio, né? Aí é postado, vai chegar na porta da sua casa Na sua cidade Então galera Quanto questão de morrer Não vai ter esse problema E pra mantê-las vivas, né? Pode largar aqui dentro do potinho mesmo Esses daqui são os Tenebrio São ricos em proteína Ótimo alimento pra aves Peixes, répteis Então se caso você é inscrito no canal aí E não tem aves Pode alimentar seus peixes Pode alimentar tartaruga Pode alimentar cobra, aranha, escorpião Beleza, galera? Essas larvas são ricas em fibras Cálcio, proteínas e carboidratos Beleza, pessoal? Olha como que ela Você pode ver que pela aparência Já que é uma larva saudável Larva grande Na verdade Opa Tenebrio comum, galera Então eu vou estar sorteando 500 desse daqui E vai ter um ganhador só no canal aí E pra participar desse sorteio Eu vou estar explicando agora Como que você vai fazer As regras aí, né? De como você vai fazer pra participar Beleza? Quem não seguir as regras Não vai poder estar participando Eu não vou nem colocar o nome lá Na hora do sorteio Beleza, pessoal? Então preste atenção no que eu vou falar Pra não fazer errado depois Bom, galera As regras pra estar participando do sorteio É simples Primeiro Você tem que se inscrever no canal Depois clicar no joinha No gostei Aqui embaixo Beleza? E comentar aqui embaixo Ali embaixo Nos comentários Você vai comentar Eu quero ganhar Beleza? Só isso Tem que escrever Eu quero ganhar Se inscrever no canal Dá joinha Pronto E se você só escrever no canal Comentar lá embaixo Eu quero ganhar E não dar like no vídeo Não vai valer Eu não vou colocar Ou se a pessoa dá joinha Comentar lá embaixo E não tá inscrito no canal Também não vai participar Então tem que prestar muita atenção Tem que fazer essas três coisinhas Dar joinha Se inscrever no canal E lá embaixo Comentar Eu quero ganhar Beleza, pessoal? Agora pra vocês Não ficar com nenhuma dúvida Eu vou estar explicando Aqui no computador Como que vai fazer O passo a passo Beleza? Pra você não errar Quando eu postar Esse vídeo aqui Beleza? Vamos lá então Pra me mostrar pra vocês Como que vai fazer Beleza? Vamos lá Bom, galerinha Agora vamos fazer aqui O procedimento Pra você não errar Na hora de fazer As regras De como participar Bom, você vai escrever aí Pássaros e cia Vai entrar no meu canal Pássaros e cia Aí depois Vamos supor que Esse aqui É o vídeo Beleza? Vamos supor que Esse é o vídeo aí Da promoção Do sorteio Ó, tá vendo aqui? Aqui é o botão Aonde você vai se inscrever Você vai clicar nele agora Ó Vou clicar nele Tá vendo? Ó, cliquei Beleza? Aí vai ficar aparecendo Inscrito Entendeu? Então não tem segredo Ó, agora eu tô inscrito Aí depois você vai clicar aqui, ó No joinha Tá vendo? Joinha pra cima Vai clicar no joinha Depois que você clicar no joinha Vai ficar azul Beleza? Aí você vai descer a barrinha Até lá embaixo No vídeo Aí aqui você vai comentar Eu Peraí Eu Quero Ganhar Beleza? Só isso que você vai ter que fazer Só essas três regrinhas aí E vai postar o comentário Bom, galerinha Essas são as três regras aí Que você vai tá fazendo Pra participar do sorteio aí De 500 Tenebrio, né? É Eu vou enviar pra qualquer lugar do Brasil Se você mora lá Longe Lá Não sei que lugar Longe de São Paulo O sorteio vai ser de 500 Tenebrio Eu vou tá enviando aí Pra qualquer lugar do Brasil Frete vai ser por minha conta Você não vai pagar nada Então O ganhador vai tá recebendo gratuitamente 500 Tenebrio E não vai tá precisando pagar o frete Se você mora longe Não tem problema Eu vou enviar Beleza, pessoal? Então Esse é o esquema Você curte o vídeo Como eu expliquei aí, né? Mostrando o notebook Depois você vai se inscrever no canal E vai comentar Eu quero ganhar Não precisa fazer mais nada Beleza? Eu sei que tem muita gente Que sabe se inscrever no canal Que tá inscrito no canal aí, né? Mas, galera Eu tô explicando esse negócio Porque tem muita gente Que não sabe se inscrever no canal Tem gente que acompanha o canal É... Acompanha os meus vídeos Mas não é inscrito no canal Aí vem no WhatsApp Perguntar pra mim Como que faz pra se inscrever? Então É por isso que eu expliquei Isso detalhadamente Pra pessoa Tá participando da promoção Eu não quero que ninguém Perda essa oportunidade De tá ganhando aí 500 Tenebrio Sem pagar Absolutamente nada Beleza, pessoal? Então, galera O vídeo de hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Futuramente pode ser que eu faça mais sorteios aí no canal Gaiola Tenebrio Ração aí Medicamentos É uma coisa aleatória Que eu vou decidir aí com o tempo Então Espero que vocês gostem aí Desse sorteio Que o ganhador fique satisfeito Porque Futuramente eu vou estar, né? Sorteando muita coisa aí Então Se você é inscrito no canal Acompanha os vídeos Vai ficar por dentro Do que tá acontecendo E vai participar aí De sorteios futuramente Não esqueçam de Tá ativando aí A notificação do canal Pra que que serve a notificação do canal? Quando eu enviar um vídeo novo Vai aparecer pra você Vai aparecer no seu celular É... Pássaros e se acabou de enviar o vídeo novo Aí fica mais fácil pra você tá acompanhando Esse vídeo aqui vai sair 6 horas da manhã Então Quem ativou a notificação Vai receber Tá ativou a notificação do canal? 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 Obrigado.